Oiê gente linda, tudo bem por aí? Essa é a trança que eu vou ensinar pra vocês hoje É uma trança de três pontas, mas que fica parecendo uma espinha de peixe E o meio dela todo trabalhado, ela é linda, fica maravilhosa E a hora do beijo tá voltando, então deixe nos comentários o seu nome e a sua cidade E não perca nenhum vídeo, assim você vai ganhar o seu beijo aqui no canal Inscreva-se, deixe seu like, que é super importante aqui pra gente E não sai daí não, que eu volto já já Gente, vamos prestar bem atenção aqui nesse comecinho Porque você pegou o começo, o resto é tudo igual, como a maioria das tranças Você vai ver que essa trança não é difícil, é tudo repetido Então eu vou começar repartindo aqui em cima uma mecha de cabelo E dividir em três partes Gente, eu vou tirar esse anel porque vai enroscar no cabelo, tá? Eu vou começar passando as três partes Passei Passei E passei Três vezes, ok? A partir daqui Ó, essa Você aprendeu isso daqui Vai ser igual até o final Eu vou pegar um pedacinho Vou passar por baixo dela mesma Por cima Da mecha que está no meio Certo? Aqui ó Peguei um pedacinho Da mecha da direita Eu vou passar por baixo dela mesma E por cima da mecha que está no meio A mecha que está no meio Ela vai se juntar A mecha da direita E agora Esta mechinha que eu passei É a que vai ficar no meio Então a nossa trança fica assim Do mesmo lado Você faz tudo de um lado E depois vem do outro, tá? Ó Separei aqui entre os dedos Para não misturar Ó Um em cada Em cada Meio de dedo Para não misturar Vou buscar uma mecha De lá da frente Penteei E vou passar por baixo De todas elas E vai Juntar com a Do outro extremo Do outro lado lá Então ó Passei por baixo Da mecha da direita Passei por baixo Da mecha do meio E vai se juntar A mecha da esquerda Certo? Prontinho Agora É a vez Do lado esquerdo Ó Do lado esquerdo Eu vou pegar Uma Mechinha Pequena Vou rodar Passar por baixo Dela mesma Por cima Por cima Da mecha Do meio A mecha Do meio Vai se juntar A esta daqui Da esquerda De onde eu tirei A mechinha E a mechinha Que eu passei Vai virar A mecha Do meio Agora De novo Vou colocar Uma em cada Dedo Pra eu não Misturar As coisas E vou trazer Uma mecha Lá da frente Deixa tudo Separadinho Faz com calma Devagar Pra você Não misturar As mechinhas Se misturar A mechinha Tem que começar De novo E vou puxar Uma mecha Lá da frente Que eu vou embutir Essa mecha Que eu puxar Lá da frente Eu vou trazer Por baixo De todas elas Por baixo Da esquerda Por baixo Da do meio E vou juntar Com o outro lado Com o extremo Então ela passa Por baixo De todas elas E vem se juntar Do outro lado De novo Mais uma vez Vou pegar Uma mechinha Do canto De cá Vou rodar Ela por baixo Dela mesma Passei Por cima Da mecha Do meio A mecha Do meio Vai se juntar A mecha Da direita Que é de onde Eu tirei De onde Eu tirei Ela E aqui Nós vamos Segurei 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 Vou trazer Uma mecha De lá Da frente Puxei Penteio E vou passar Esta mecha Por baixo De todas elas Passei Por baixo Da direita Por baixo Da do meio E vou juntar Ela Lá na mecha Da esquerda Aqui Voltamos De novo Você está vendo Estou só repetindo Percebe a repetição De novo Peguei a mechinha Da parte Da esquerda Rodei Por baixo Dela mesma Passo Por cima Da mecha Do meio A mecha Do meio Já se ajunta Já fica Tudo misturado Com a mecha Da esquerda Ó Vou separar Tudo entre os dedos E trazer A mechinha Lá da frente Passo Por baixo De todas E vou juntar No outro extremo Continuo Com três pontas Na mão Agora Começo Tudo de novo Lá do outro lado Separo Uma mecha Trago Por baixo Dela mesma Passo Por cima Da mecha Do meio E a mecha Do meio Já se junta Lá do outro lado Vou segurar Tudo separado Entre os dedos E trazer Outra mecha De lá da frente Esta mecha De lá da frente Que eu vou embutir Eu vou passar Por baixo De todas Até chegar No extremo oposto E assim Gente Até chegar Lá no final Ou se você quiser Deixar Metade Do cabelo Você aqui Já vai Soltando As mechas Pra ela Ficar E amarra Aqui E deixa O resto Do cabelo Solto Eu vou fazer Até o final E o beijo E o beijo De hoje Vai pra socorro Ela é de Surubim Lá em Pernambuco Uma super amiga Que eu gosto Demais E tá sempre E tá sempre Aqui no canal Sou Um beijo enorme Pra você E muito obrigada Por me acompanhar Aqui Eu já terminei De embutir Já embutir Todo o cabelo Então Como é que vai ser? A mesma coisa Só que eu não vou Trazer mais cabelo De lá da frente Então A mechinha lateral Rodei Em torno Dela mesmo Por baixo Passo Por cima Da mecha Do meio A mecha Do meio Se junta Aquele lado De lá E essa daqui Passa a ser A mecha Do meio Não faça Até o final Porque Você vai Agora Soltar Esses cabelos De cima E ele vai Sair daqui De baixo Ele vai Puxar Aqui de baixo Então Se não tem Cabelo Aqui pra puxar Você fica Aí num Mato sem cachorro Terminei Tudo Então Eu vou Começar A puxar Puxa pouco Não muito E depois Você faz De novo Puxando mais Se você Quer ela Mais aberta E no elástico Você põe o adorno Que você quiser Um lacinho Eu vou Colocar Essas plaquinhas De trança Afro Eu adoro Isso aqui Pra cobrir Elástico Gente Acho muito legal Tem dourada Tem Prateada Tem vários Desenhos Muito bacana Ó É só apertar Muito facinho Prontinho E essa é a maravilhosa De hoje Espero muito Que vocês tenham gostado Não se esqueçam De comentar Qual o seu nome A cidade Que você está Assista aos próximos vídeos Pra receber O seu beijo Aqui no canal Muito obrigada Por assistir Um super beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau